Música O fato de eu querer ter minha própria vida não significa que eu seja uma jovem, ou uma adolescente, ou até uma pessoa. No mínimo uma cidadã. Eu tô cansada de sempre ser tratada como uma criança. E quando você me compara com os meus irmãos, sabe? Ai, olha a idade dos seus irmãos. Eu me sinto abduzida, reprimida, sei lá. E fora, mãe, que eu tô me sentindo um pouco gorda, sabe? A sociedade impõe uma beleza. E ontem eu postei uma foto no Instagram. Se você não acredita em mim, olha lá, só duas pessoas curtiram. E isso não dá pra resolver em família. E nem com mesada. Mãe, você vai ter que pagar uma terapia pra mim.